E aí, galerinha? Ontem, dia 25 do 5, a gente teve uma reunião geral de líderes, né? Pra ter as informações, coisa nova, novidades e afins, né? E aí sempre tem os reconhecimentos. Esses reconhecimentos são da vitrine 4, que finalizou já a questão de pagamentos, de consultores, tudo bonitinho, maravilhoso e tal, né? E aí eu tive esse monte de surpresa aqui, que pra mim foi, nossa! Fiquei muito contente, muito contente mesmo. E aí eu resolvi mostrar pra vocês, até me pediram lá, eu postei as fotos, gih, faz vídeo! Faço sim, atendo os pedidos de vocês. Então vamos começar, não sei nem por onde. Ai, vamos por esse. Essa peça aqui, eu ganhei em recrutamento. Recrutamento na vitrine 8, eles sempre fazem são três premiações, os três primeiros lugares em recrutamento. Eu fiquei em terceiro lugar e ganhei essa linda peça aqui, essa aqui é uma elegância, se eu não me engano, né? Ah, é aqui, ó, 3.2 litros. Olha que cor mais linda! Eu nunca tinha visto essa cor, amei essa cor aqui. Então teve esta elegância por prêmio de recrutamento. Daí a gente sempre tem um prêmio na distribuição, que é por meta de venda e recrutamento. Então assim, o grupo fez, sei lá, 10 mil no mês, no outro mês, né? Na outra vitrine, ele tem que fazer 10 mil mais 5% e manter aí o ritmo do recrutamento. E pessoa que conseguiu também. Ah, vou colocar a fotinha do ladinho aqui pra vocês. Na anterior também. Vai ter uma fotinha ali da hora que eu recebi o prêmio. Aí aqui, do recrutamento, eu ganhei esta prisma transparente de 2 litros. Olha que prisma mais linda! Ó, eu amo, gente, a prisma. Esse efeito que ela dá na peça, muito linda mesmo. Então eu tenho a prisma. Ganhei também esta bolsa. Olha que legal! Ela é bem grandona, bem espaçosa. Vai dar pra levar as peças pra um lado e pro outro. Gostei bastante! Então essas aqui foram por venda e recrutamento. Foi meu aniversário em maio. Pra quem tá junto comigo, me acompanha, né? Dia 5 de maio é o meu aniversário. E de aniversário a distribuição me deu esse creme aqui, de presente. Tanto pra mim, quanto para as outras meninas que fizeram aniversário. Deixa eu pôr aqui de ladinho. Essa cola aqui. E Nutrimatics. Venda Nutrimatics. Isso no geral de todas as líderes que estão presentes na reunião, né? No geral das vendas. Eu fiquei em terceiro. Eu não, né? O meu grupo... Olha o orgulho, né? Eu sou muito orgulhosa desse meu grupo. Então, olha só. Ganhei mais um creme, né? Corporal da Nutrimatics. Por ter ficado em terceiro lugar em venda dos produtos Nutrimatics. Tá? E por fim, né? Por último, não menos importante. Como todos esses prêmios aqui pra mim são muito importantes. Eu recebi esse kit maravilhoso aqui, ó. Olha que lindo. Eu fiquei em segunda em vendas entre as líderes novinhas. O que seria isso? A gente tem duas premiações na questão de vendas. Vendas Tapoer, não vendas Nutrimatics. Vendas Tapoer, a gente tem a premiação pras veteranas, que faz mais de um ano que tá acumulida. E tem a premiação pras novinhas, né? Pros novinhos, né? Os líderes que têm menos de um ano dentro da Tapoer. Então, Gigi aqui ficou em segundo lugar com as vendas, né? Das novinhas dentro da distribuição. Então, bora lá correr pra pegar primeiro. Mas, por enquanto, a gente fica muito contente, né? Foi uma super vitória pegar um segundo lugar. Dentre tantas líderes, né? Que tem, eu conquistei, né? Conquistei meu segundo lugar aí, ó. Com muito trabalho duro. Trabalho meu, trabalho do grupo. Trabalho do meu marido. Da minha família também. Que todo mundo, ó, trabalha pra vender. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido esses prêmios. Espero trazer mais prêmios pra vocês. Todo, assim, a partir de agora, né? Pretendo eu fazer gravações. Sempre que tiver reunião, eu quero mostrar meus prêmios. Eu quero vir com a mão cheia pra mostrar pra vocês meus prêmios. Tá, jóia? Então, vamos torcer aí. Vamos comprar. Vamos se cadastrar. Vamos tirar as dúvidas aqui com a Gigi, ó. Que eu tô aqui pra ajudá-los, tá? Independente se, às vezes, vocês são de longe ou são de perto. Se eu puder ajudar. Sendo que são pessoas que eu não posso cadastrar. Ó, tô aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ativem o nosso, ó, sininho. Gostaram, né? Ai, ai. Então, ativem o sininho. Se inscrevam no nosso canal. Cliquem no gostei. E deixem o seu comentário, ó. Beijo, beijo da Gigi. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.